Human Alliance Sideswipe Sargento Apps Direto do filme Revenge of the Fallen E vem nessa embalagem super bacana Com ilustração do cenário da China aqui atrás E tem mais ilustrações por todos os lados Dos dois personagens e informações aqui atrás Inclusive até mostra o Sideways Que é massacrado Pelo Sideswipe logo no comecinho do filme A gente consegue ver até aqui por cima Com o símbolo Autobot em alto relevo Uma embalagem super legal mesmo E agora vamos falar do brinquedo E aqui vem ele no seu modo Corvette Stingray Completamente prateado Ele tem aproximadamente 17,5 cm de comprimento De altura ele tem 4,5 cm Ele traz o símbolo da Corvette aqui na frente Ele é bem uniforme na sua cor Tem um pouquinho de azul nesses vidros transparentes E a sua placa atrás é completamente em branco O escapamento ele tem esse mesmo movimento Que tem no seu modelo Deluxe Vou falar em modelo Deluxe Eu trouxe o meu aqui Só para ter uma comparação de tamanho Eles são iguaizinhos para esse pai e filho Eu trouxe também um Alternator Outro Corvette No caso o Swerve Só para ter uma noção de tamanho Assim eles não são 100% compatíveis Até porque não existe uma escala oficial Na confecção desse brinquedo aqui E o grande atrativo é que a gente tem O parceiro humano No caso o Sargento Epps Que na sua farda militar Se encaixou de qualquer jeito aqui dentro Porque por causa do seu capacete É dificílimo de colocá-lo assim na posição correta Ele até alcança o volante Tem o painelzinho tudo E também dá para colocar outro boneco No banco do passageiro Mas como só tem um Então deixa eu tirá-lo daqui Para a gente poder conhecê-lo melhor E o Sargento Epps Além da sua camuflagem Ele mexe a cabeça Ele tem o movimento do braço Tem o movimento aqui na cintura Também nas pernas e o joelho Ele fica em pé Se você conseguir acertar com cuidadinho assim E só para ter uma ideia de tamanho Eu trouxe aqui um Minicar E um Robot Hero Ele é realmente minúsculo Ele tem 6 centímetros de altura É uma coisinha assim Bem pequena e até delicada Vou deixá-lo de lado Continuar falando do Sideswipe Que agora vem a parte da transformação A transformação começa desencaixando aqui Essa parte do meio Que atrás a gente solta tudo E recolhe os escapamentos aqui para dentro Depois a gente gira assim Por cima do para-brisa Toda essa parte da frente Já vou destacar aqui a outra porta também E aqui atrás a gente vai puxar delicadamente A roda de trás E liberar assim o braço dele Deixa eu ver direitinho como é que faz assim É só você puxar com muito amor e carinho E puxar tudo para fora Faz a mesma coisa aqui do outro lado Os dois braços dele já ficam livres Assim para fora Aqui a gente solta essa metranca E não deveria ter acontecido isso Isso aqui fica preso Isso aqui é um projétip Fica preso lá dentro Mas já saiu Beleza Tendo feito isso A gente já pode pegar aqui Pelas rodas da frente Toda essa parte aqui de baixo E vai fazer esse movimento Aqui assim Inclusive tem essas duas laterais aqui Deixa eu mostrar Essas partezinhas aqui Debaixo do carro A gente tem que abaixá-los Para não atrapalhar a transformação E dar uma olhada Essa parte compreende A frente do carro A capota Os vidros de trás As duas portas Vai ficar totalmente isolado Só por essa haste aqui assim Nesse momento a gente já pode pegar os bancos Virar ao contrário Esse aqui vai virar uma bazucona Põe por cima do ombro E esse outro aqui É para colocar o sargento Eps Inclusive eu já vou colocá-lo agora Para não atrapalhar depois Porque é meio difícil De acertar a posição dele Ele tem um buraquinho nas costas Deixa eu mostrar Ele tem um buraquinho nas costas Bem pequenininho Que é para deixá-lo bem preso Assim no banco Assim ele não cai E assim você não perde Esse bonequinho Então pequenininho Ok Agora deixa ele aqui Por enquanto Continuando a transformação Aqui a gente já Do lado dessa metranquinha A gente já consegue tirar a cabeça dele Tirar a cabeça dele Assim com carinho E com cuidado Certo Então a cabeça dele já está aqui E aqui a gente vai ter Um movimento de sanfona Deixa eu mostrar Essa parte vai para trás A outra vai para frente Até a gente encaixar aqui O tórax dele encaixa Dessa forma assim Também os braços Tem um encaixe aqui Que faz clack E a gente já pega E já acerta eles Na posição correta Clack do outro lado também Certíssimo Aí acerta Aqui o braço Não deixa a cabeça dele Encolher Que nem tartaruga Ok Aí Deixa eu mostrar aqui Essa parte Com a haste A gente tem que levantar E olha Aqui tem Deixa eu tentar Pôr o dedo em cima Aqui ó Isso aqui Tem que encaixar Aqui em cima Isso levanta então Encaixa Aqui em cima Direitinho Fica meio confuso Mas olha Ele fica anão Nesse momento O app está olhando Para baixo Eu não sei Por que É a questão Da posição do banco Que fica enroscando Fica enroscando No volante Uma maravilha Isso Aí aqui a gente puxa As pernas dele Para baixo Desprende uma da outra E aqui Esse pistão Olha só a dica Você tem que Retirá-lo aqui E levantar A parte em que ele encaixa E encostá-lo assim Na perna A única forma É que a perna Vai ficar firme Não vai ficar recolhendo Deixando ele No modo anão E para terminar A gente põe A roda para baixo Acerta aqui O calcanhar Opa Eu já estava esquecendo Tem que pôr as unhas dele Assim para fora Aí sim A roda vem para baixo Calcanhar para fora Fecha essa tampa Sobre a roda E a pontinha dela Gira dessa forma assim Para fazer o calcanhar também Aí é só achar A posição correta Para encaixar tudo Ok Baixa aqui Gira Põe o calcanhar E aí ele está Transformado No seu modo robô Tem a posição certa Para a roda ficar E aí ele está No modo robô É só baixar os ombros Dessa forma Assim E esse é O sideswipe Deixa eu ajeitar Tudo aqui Desse jeito Para poder ter Uma noção Correta De como é Esse robô Acho que Se eu levantar a câmera Fica um pouquinho melhor Ok E o sideswipe No seu modo robô Tem aproximadamente 19 centímetros Até a cabeça 18,5 Se você usar o canhão Assim bem no alto Ele chega a ter mais De 20 Para ter uma ideia Eu trouxe outro sideswipe Que é no caso O meu Binaltech Só para perceber Que eles são quase Do mesmo tamanho Assim E mais um sideswipe Que é o Classic Então uma Diferença bem grande De linguagem E como você pode perceber Ele tem um pouquinho De problema Para se equilibrar Porque olha só Tem um monte de coisa Pendurada nas costas dele Não souberam aproveitar Muito bem As partes do carro Ele tem essa metralhadora Que tem Que tem Que tem até Um Tem Como o Sargento Eps Fica segurando ela E ela pode ir para os lados E tal É meio difícil De você conciliar tudo Ele sentado E segurando a metralhadora Mas é mais ou menos Essa A ideia Ele fica controlando A metralhadora E o canhão dele É claro Tem esse projétil Próprio para isso É só encaixar aqui Esse projétil Prateado E quando quiser Usá-lo em batalha É só apertar o botãozinho Aqui em cima E é Uma arma mortal Ele tem Articulação na cabeça Que vira para os lados Os braços Tem todas as articulações Que a gente conhece Só cuidado Para não desprendê-lo Aqui de cima Tem a rotação Tem o cotovelo A mão dele Ele não só gira Mas também Ela abre e fecha Na articulação dos dedos Só as pernas dele Que são meio limitadas Vão para fora Um pouquinho para frente Ele até tem o joelho Mas é muito limitado Porque eu já tentei Fazer várias poses Com ele E as pernas dele Não ajudam muito Duas coisas interessantes Se você apertar aqui A faca dele A mão dele Na verdade Na direção da roda Aí você gira a roda E você tem esse movimento Aqui Legal Que é para triturar O inimigo Bem miudinho Mesmo E ele também Desencaixa aqui O meio da cara dele E fica parecendo A fossa naval Naval não Nasal Os ossos Ossos Entre aspas Eu não sei por que isso Mas tem Esse desencaixa aqui E este é o Sideswipe Com o Sargento Epps Obrigado por assistir o vídeo Agora dá licença Que eu tenho que ir no banheiro Tchau 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 Tchau